No vídeo de hoje, nós vamos cessar os jogos mais secretos do Google. Então se você quer ver esses jogos mais secretos e obscuros, comente no Google e deixe o like. Nessa roleta, nós temos todos os jogos secretos e obscuros do Google. Então vamos girar e vai cair no... Breakout! Tá, aí tá carregando e que isso? É um monte de bloquinho! Ah, é um joguinho daquele da bolinha, que você tem que subir todas as barreiras em cima. Só que esse jogo é muito fácil. E é muito lento também, né? Pelo amor de Deus! Mas o meu objetivo aqui vai tentar eliminar pelo menos 10 quadradinhos vermelhos. É, só que isso aqui vai demorar muito tempo, né? Então assim que eu quebrar um quadradinho vermelho, a gente passa pro próximo jogo. Tá, tem uma técnica aqui, ó. Ok! Começou a ir rapidão do nada. Tá, pelo visto vai ficando rápido com o tempo, galera. Tá, já estamos quebrando o bloquinho ali. Vou tentar usar a técnica secreta aqui, ó. É... A técnica secreta, pelo visto, não existe, não. Mas voltando à nossa roleta, nós temos aqui dois jogos misteriosos. Que são os melhores jogos que o Google não quer que você descubra. Então vamos girar a roleta de novo e vai cair no... Basquete! Tá, e pelo visto é um jogo lançado em 2012. Deixa eu dar o play aqui, eu pego a bola de basquete, eu seguro... É... Eu acho que eu mandei com força demais. Vamos tentar pegar um pouco mais leve aqui, ó. Será que... Que isso? Tá, então é só encostar no espaço e soltar, né? Pelo visto, ó. É fazer isso aqui, ó. Encostou. É... Pera aí que eu segurei muito. Mas aqui não tem muito segredo, não, ó. Ó, pega, segura e solta, segura e solta. Infinito, ó. Eu sou muito bom. Mas tudo bem, eu quero ver um jogo mais legal. Vamos girar a roleta de novo. E agora caiu no jogo da guitarra. Tá, pelo menos a gente tá aqui no jogo da guitarra. Quê? Caraca, dá pra você tocar uma guitarra online? Tá, então se eu passar o dedo aqui... É, o problema é que eu não sou muito bom com música não, entendeu? Mas enfim, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Vou ligar o gravador. Caraca, vamos ver meu som aqui como é que ficou. Uma bosta. Vamos pra roleta de novo. Tomara que caia no jogo bom, vamos lá. Deixa eu ver e caiu no jogo da velha. Mas no jogo da velha eu sou muito bom. É só a gente começar colocando aqui, ó. Coloca o xzinho, coloca o xzinho do outro lado. Aqui não vai dar pra fechar em cima, então a gente coloca aqui na parte de baixo. Quê? Eu perdi pro Google. Eu não acerto isso não, eu quero revanche. Tá, vou colocar o x aqui, o x em cima. Coloca o x aqui também. Pronto, ganhei do Google. Quem que é o melhor agora, hein? Nossa, mas que milhante, velho. Eu perdi pro Google, mano. É um bote. Mas tudo bem, porque ainda tem mais jogos legais aqui na nossa roleta. E caiu no Space Invaders. Esse aqui é muito bom. Dá uma olhada só, galera. Isso aqui a gente controla aqui, ó. Tem um espaçozinho, a gente vai tirando. E tem um Google invertido aqui, não sei porquê. Se bem que isso aqui é bem difícil, tem que ficar apertando espaço toda hora, cara. Tá, mas vamos tentar acertar lá os bichuzinhos que tá lá em cima lá, ó. E da mesma forma que eu tô tentando acertar eles e quebrar o Google aqui, eles também tão tentando quebrar o Google. Tá, aqui eu achei um espaço, ó. Dá pra tirar neles aqui e tentar... Eu matei um. Matei dois. Vamos pro lado de cá agora aqui, ó. Vamos lá, mata, mata. Mas isso aqui é muito difícil. Mas pelo menos eu já consegui eliminar uma linha inteira. Só tem que tomar cuidado pra não morrer aqui, porque essas arminhas que estão atirando pegando me encabou. Eu perdi o jogo. É, tá ficando cada vez mais difícil. Eu vou ficar paradinho aqui tentando atirar. Assim, pelo menos eu acho que eu tenho mais chance. Aqui, ó. Atira do lado de cá agora também. Vamos lá. Matei mais um. Matei dois. Você já viu aqui falar pra... O quê? Pera aí. O que que tem uma navezinha ali em cima lá? O que que é essa navezinha? É... Eu acabei morrendo ali, mas tudo bem. Queria saber o que que aquela nave ali faz. Mas agora que ela sumiu. Vamos acabar logo esse jogo aqui, vai. Falta só cinco navezinha ali. Quatro agora. É... E eu perdi minha navezinha de novo, mas sem problema. O quê? É... Pelo visto eu perdi o jogo. Eu não sou tão bom assim quanto eu pensava, não. Mas sem problema. Vamos ver qual o jogo que vai cair agora. E caiu... Quase caiu no jogo misterioso. A gente caiu no 1998. Que é... O quê? A gente literalmente tá no Google de 1998. Nessa época eu nem era o nascido. Será que dá pra pesquisar alguma coisa aqui? Eu vou pesquisar... Orkut. Com certeza já existia nessa época, né? É... Eu pesquiso Orkut e aparece só Google. Só tem dez resultados. Não tinha nada nessa época do Google, né? Olha, nada funciona, véi. É literalmente a internet de 1988. Nada funciona aqui, ó. Era beta ainda. Isso aqui é uma porcaria. Ainda bem que a gente não tá naquela época mais. Girando a roleta de novo, agora vai cair... No nosso primeiro jogo misterioso. É o Magic Cat Google. Que é um gatinho. E a gente tem que derrotar o fantasma desenhando o símbolo dele. Isso aqui eu sou bom. Pode vir, fantasminha. Vem. É... Cadê o fantasma? Caraca, se eu apertar aqui ele... Mexe, ó. Legal. Tá, então a gente vai começar o nível um. Tô preparado, rapaz. Pode vir. Os fantasmas vindo lerdo desse jeito fica faz demais. Mas é só dar pra gente desenhar várias coisas aqui, ó. Ui, que da hora, véi. De soltar uma potesão, mano. Mas é só fazer assim que a gente mata. É muito fácil. Aqui, ó. Faz pra baixo, pra cima, pro lado. Ó. Que isso, galera. Joga bem demais. Aqui agora tem que fazer mais de um símbolo. Isso aí ninguém tinha me avisado não, hein. Assim, assim, assim. Boa. Vambora, vambora. Vambora que isso aqui tá fácil demais, ó. Já tô quase mil pontos. Nossa, mas esse fantasma aqui é nerd, hein. Faz pra cima, pro lado, pra cima. Traz pro lado, papum. Trumpei. Vai. O quê? Ele voltou. Tem que ir rapidão. Foi. Ele voltou de novo, véi. Tá, mas é que assim, é que... Calma, 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 calma. É de um coração, mano. Mas é que... Passou de nível? Ah, garoto. Se bem que esse jogo aqui é bem legal falar pra vocês. Olha, no nível 2 a gente veio pra um cenário diferente. Tá, com certeza vai ver uns símbolos diferentes aqui também. Assim, 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 assim. E fazer um raio. Caraca, que legal, mano. Tá, pra cima, pra baixo, pro lado. Aqui, 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 aqui. Aqui. E faz um raio bem bonito. Espera aí. Um raio bem bonitinho. Ó. Tô ficando bom nesse jogo, hein, galera. Agora é um coraçãozinho aqui, ó. Bem bonitinho. E hoje eu tô com mais de 10 mil pontos. Esse jogo aqui é muito bom, entendeu? Eu posso jogar com uma mão só que eu ganho, ó. Mas tá tão fácil que eu vou voltar pra roleta. E girando a nossa roleta caiu no... Google Fan? É, tá de brincadeira, né? É literalmente o ventilador do Google. Vou botar pra entrar na velocidade. É... O problema é que eu não tô sentindo nenhum vento, não, galera. Isso aqui é fake news. Não gostei, não. Vou voltar pra roleta. Tá girando e vai cair no... Underwater. É assim que fala. Olha, galera. Literalmente é só um Google temático, né? Normal. Tem uns peixinhos. Que isso, meu Google... Mano, meu Google caiu. Não dá pra digitar nada. Eu juro que eu tô tentando, tá? Dá pra pesquisar, pelo menos? Ó, não dá pra pesquisar. Quê? Quanto mais eu clico aqui em pesquisar, mais peixe aparece. E o que que é aí, Fiu, Luke? Oi, véi. Dá pra jogar um monte de ouro aqui no mar também. Eu consigo pegar os ouro? Não dá pra pegar, não. Mas dá pra spawnar um monte de peixe aqui, ó. Vambora, fi. E olha, quando eu mexo aqui na água, mano. Causa tipo um tsunami. Mão de água. Que doideira. E o Google tá aqui, né, tadinho? Sofrendo na minha mão. Dá pra pegar mais alguma coisa aqui embaixo? Pelo visto, não, galera. Vou jogar só isso aqui mesmo. Estragou meu Google. Não posso pesquisar mais nada. E faltam mais nove jogos e um jogo misterioso que é muito legal. Então, vamos girar a roleta de novo e... 2048? Tá, a gente entrou aqui em 2048. Tem o número 4 e o número 2. E olha, se eu apertar a seta pro lado, ele junta os números. Então, parece que o objetivo aqui é ir juntando os numerozinhos assim, ó. E conseguir o número 2048. Só que eu tenho uma estratégia. Vou pegar o teclado aqui, ó. Caraca, não é que tá ficando bom nesse jogo mesmo, galera? Olha. Já tô com mil e tantos pontos. Vamos lá. Já tô com... É... Às vezes nem tudo que a gente tem dá certo. E é por isso que eu vou voltar pra roleta. Não quero ser humilhado mais, não. E agora a gente vai jogar o Great. Tá, mas o que que é esse Great? Que é isso, véi? Mano, meu... Caraca. Não. Que é isso? Não, 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 não. Pera aí. Dá pra pesquisar as coisas e deixar tudo cair? Tá, eu vou deixar isso aqui, então, ó. E vamos pesquisar, é... Olimpíadas 2024. Caraca, um monte de coisa. Deixa eu sair pesquisando tudo aleatório assim, ó. É... Pelo visto, não foi uma boa ideia. Não trava o meu Google todo. Mas pelo menos a gente pode voltar pra roleta. Vamos girar. E agora vai cair no... Jogo do T-Rex? Isso aqui todo mundo conhece, né? Esse aqui é o famoso jogo do T-Rex. Mas se você deixar seu like, quando chegar no 500 pontos, a gente vai ver um jogo do T-Rex nunca visto antes. Então vamos continuar com o jogo aqui. Pula. Olha isso, que tá muito fácil, hein, galera? Tem até como ativar o bot aqui, ó. O bot joga sozinho pra gente. Mas vai chegar no 500 rapidinho. Se liga só. Vai lá, bot. Trabalha pra gente aí, rapaz. Tá, tá quase chegando no 500. Vamos lá, meu filho. E conseguimos chegar no 500. Mas esse bot quebra mesmo, né? Será que ele consegue chegar no 9999999? Olha, ele já chegou de noite. Mas enfim. Vamos mostrar pra vocês o novo jogo do T-Rex. Que é o jogo do T-Rex 3D. Internet caiu, mas eu pulo aqui, ó. Olha, velho, é diferente mesmo, mano. Que da hora. Tá, aqui a gente pula, sai correndo, abaixa. Esse aqui é bem diferente. Mas me fala aí. Você sabia que o Google tinha esse jogo secreto? Olha, velho, que bonitinho, mano. O cenário, o jogo. E é até mais fácil jogar aqui do que no outro. Tá, vamos lá. A diferença é que não tem bot, né? Não é velocidade aqui, não. Enfim, falei demais. E o próximo jogo é... Mandalorian. O que é Mandalorian? É... Eu tô aqui no Google normal e tem esse Mandalorian aqui. E quando eu clico... Quê? Quê? Caraca, mano. O bichinho é forte. Vai lá. O que vai jogar agora? Eita, pegou o Thanos ali, rapaz, jogando no chão. É, até que o bichinho é forte, né, galera? Mas fiquei meio sem graça. Por isso eu vou voltar pra roleta e vou girar de novo. Eu quero vir logo o jogo misterioso. Mas veio o Thanos, pelo amor de Deus. É, e eu pesquisei aqui e veio só essa luvinha. E quando eu clico nela... Deu um estalo. Caraca, mano. Que isso, véi? Tá mexendo sozinho, mano. Ui, aqui, ó. Tá amarrado. Sai fora o trem ruim. Daqui a pouco é o som da câmera. E faltou só quatro jogos. E um dele é o jogo misterioso. E vai cair no... Misterioso! E o jogo misterioso é... O do gato lá, parte 2. Aquele era 2016 e 7 de 2020. Só que agora a gente tá no fundo do mar. Relaxa que eu sou bom. Tá, agora só tem que desenhar aqui, ó. Não tem muito segredo. Isso aqui já chega até essa sem graça, porque eu já sei tudo, ó. Tá vendo, ó? Muito fácil. O quê? Tem que fazer uma arroba aqui. Por que que eu não quero ir mais? Enfim. Pelo menos isso aqui tem formatos diferentes. Olha, eu consegui uma proteção. Pode vir, fantasma. Pode vir que eu tô protegido agora, rapaz. Aí, ó. Tá vendo? Tô super protegido. Agora acabou a proteção. Fácil aqui. Destrói todo mundo. Que zágua viva que faz? Nossa, o Deus do céu. Pera aí. Aqui. Ah, é só fazer uma arroba primeiro, né? Pelo visto, não. Tá, o arroba. Conseguimos. Aí, ele voltou. Esqueci que ele é o chefão aqui, ó. Tá, tamo indo bem. Tamo indo bem. Pra cá, pro lado. Pra baixo, pra cima. Aí. Nossa, qual que eu não ia perder aqui? Ganhamos? Veio o fiotinho dele. Medusa Imortal. Mas, pelo visto, isso aqui foi bem de boa. E pra encerrar a nossa lista, falta mais três jogos. E caiu no... Froating, Froating. Não sei como é que fala, não. Que é... Que é isso, véi? Meu Google tá fruto. Que é isso? Caraca, mano. Pera aí. Caraca, que da hora, véi. Dá pra... Mano, isso aqui é muito legal. Pera aí. Então, eu posso ficar fazendo girar assim, ó. Ó, gira e eu solto. É, é, literalmente girar uma bagunça. Dá pra pesquisar mais nada aqui, né? Então, vamos voltar. Agora, a gente tem o Matrix e o Google. Como será que vai cair? Caiu no Google. É, o Google nada mais é do que o Google escrito enorme. E... É isso aqui, galera. É horrível. Mas pelo menos eu sou bom o Matrix, que pode ser a nossa salvação. Então, se eu jogar o Matrix aqui, é... Não sei se eu fico com medo, se eu fico feliz. Porque realmente isso aqui dá uma sensação que eu tô sendo hackeado. Será que eu consigo pesquisar alguma coisa? Meu bonitão. É... Mano. E eu não quero ser hackeado não, véi. Eu vou embora. Eu, hein? Tá maluco? Se você quiser a parte 2, deixa o like. Tchau. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.